Música Hoje você vai contar mais pra gente um pouquinho sobre o rebaixamento, entendeu? O que você fazia pra tirar o steam do rebaixamento, tá bom? Ok, esse é um momento único, até porque foram coisas muito particulares que nós fizeram. Música Olha, eu sou um treinador meia-moda antiga, eu tenho hábitos. Se vocês querem classificar, se vocês não quiserem cair, como eu vim aqui, vocês acham que eu vim fazer o que? Comprar esse barulho. Eu não tenho nada com esse barulho, eu tô comprando barulho pra vocês. Música Música